Ao contrário do que diz o slogan petista, não foi o amor, mas o ódio que venceu. Hoje eu trago a entrevista com a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, mais uma ameaçada de morte por apoiadores do presidente Lula, apoiadores do PT, lulistas e petistas radicais. A deputada postou uma foto semanas atrás em suas redes sociais, foi alvo de uma campanha de difamação e de cancelamento promovida pela presidente do PT, Gleice Hoffman, que agora está sendo processada por ela, e isso disparou muitos ataques e ameaças à deputada Júlia Zanatta. Assista a entrevista. Eu estou então aqui com a deputada federal por Santa Catarina, pelo PL de Santa Catarina, Júlia Zanatta. Muito obrigada por abrir um espaço na agenda. Eu ainda sei que está corrido para conversar aqui com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo, e a gente queria já que você começasse explicando esse embrólio todo com a equipe do governo, especialmente com a presidente do PT, deputada Gleice Hoffman. Foi em função de algo que aconteceu fora do Congresso, não foi em seu momento de trabalho como deputada? Que bom estar aqui contigo, Cristina, com os ouvintes, assinantes da Gazeta. Há muito tempo que já quero também dar essa entrevista, então para mim é uma honra estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Afinal de contas, o contato com os veículos de comunicação também faz parte do nosso trabalho para que a gente possa dar satisfação aí, né, a quem nos acompanha e nos elegeu. É, o que aconteceu? Eu estava em um dia de visitas no clube de tiro, lá em Blumenau, aqui em Santa Catarina, né, e que foi basicamente também onde eu fiz campanha, né, na pré-campanha, e onde eu já estou acostumada a ir, nos clubes de tiro. Então, eu estava num clube de tiro em Blumenau, ganhei uma camiseta, coloquei a camiseta em cima da minha outra camiseta de golinha, e bati uma foto com a camiseta dentro do clube de tiro, lá em Blumenau, e com uma carabina 9mm, empunhando uma carabina 9mm, isso que é o que eu sempre faço, bater foto com arma, porque eu sempre, eu tenho até uma palestra que eu faço, que eu digo que existe um preconceito contra armas, né, que difundido não só aqui no Brasil, mas no mundo, que armas matam, né, quando na verdade a gente vê, quando a pessoa quer cometer um crime, ela vai cometer com uma arma, com uma faca, né, enfim, então existe toda uma tentativa de doutrinar as pessoas de que arma é coisa para bandido, né, ou polícia, mas na verdade ninguém veicula quando a arma salva uma vida, por exemplo, como aconteceu aqui em Santa Catarina, com uma mulher que era ameaçada toda hora pelo ex-marido, e ela resolveu se defender. Então, o que que aconteceu? Essa foto que eu coloquei e publiquei uma legenda, dizendo que nós agora não estávamos mais no nosso sonho de liberdade, que a gente estava no governo Jair Bolsonaro em relação às armas, que nós íamos defender única e exclusivamente, saímos num sonho de liberdade para agora defender única e exclusivamente os empregos e as famílias que vivem dos empregos, de quem trabalha em clube de tiro, em loja de arma, ou para quem produz ponta de munição, para a questão do esporte, do tiro também, que conheço várias famílias, né, inclusive de Blumenau tem uma família que chama Família do Tiro, toda família é atiradora, o menino de 20 anos e ela de 17 são campeões brasileiros, né, e essas pessoas estão tendo que racionar, enfim, uma série de fatores. E é uma questão do momento mesmo, na própria política se discute isso, né, a possível falência de lojas, de empresas e o fim mesmo de um esporte, o que muitos não consideram esporte, mas é um esporte o tiro, né? Com certeza, então, esse decreto, esse revogaço, essa vingança que eu chamo, né, porque foi a primeira vingança do governo Lula, foi revogar alguns decretos do Jair Bolsonaro em relação às armas, né, que eles atacaram muito na campanha. Então, o que que acontece? Algumas pessoas, eu penso, que não vão pra Brasília pra trabalhar, né, no meu caso eu vou pra Brasília pra trabalhar, não pra ficar caçando polêmica. Eles ficam, acho que, vendo o que que a gente posta na rede social pra ver o que que podem, podem querer assassinar a nossa reputação, né, e criar uma narrativa. Então, alguém desocupado do PT pegou, de certo, acompanhando o meu Instagram, porque foi isso, foi nas minhas redes sociais, foi lá e começou. Ah, Júlia Zanata, criminosa, e isso... Campanha de difamação típica, né? Isso, de cancelamento nas redes sociais, né, e eles querem levar esse cancelamento das redes sociais para o plenário da Câmara dos Deputados, né, para o ambiente de dentro da Câmara dos Deputados, né, e eu falo, eu confio muito nas leis, nas instituições, senão eu não seria deputada federal, e eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados não vai se apequenar com um assunto como esse, né, como se fosse o ambiente do Twitter, né, a gente não pode virar o ambiente do cancelamento do Twitter, então, o julgamento, né, da internet. Então, o que que acontece? Começou a escalonar até que chegou ao ponto da presidente do PT, a Glaise Hoffman, me chamar de nazista, certo? E aí foi no ambiente do Congresso, né? Ela fez na rede social dela, né? Ah, foi na rede social? É, ela fez um post no Twitter dela. E aí, depois, com... Quando chegou nesse nível, eu já estava recebendo muitas mensagens, e após a postagem da Glaise e de outros deputados, eu comecei a receber ameaças, né, na minha rede social, e, inclusive, no meu e-mail funcional da Câmara dos Deputados. Então, eu fiz o boletim de ocorrência de alguns casos na Polícia Civil e de outros casos na Polícia Legislativa, certo? Federal, que é a Polícia da Câmara dos Deputados. E investigo o que acontece dentro, né, da Câmara dos Deputados. Então, as coisas que eu recebi no meu e-mail funcional, fiz tudo na PLF, e eles já estão investigando da onde veio. Recebemos no meu gabinete também ligações, certo? Com ameaças, xingamentos, enfim. Que tipo de ameaça, deputada? Era coisa séria, assim, mesmo? De violência? Ah, sim, sim, sim. Tem uns três e-mails aí falando que iam me estuprar na frente do meu marido, iam matar toda a minha família, iam cortar a cabeça da minha filha de três anos, né? Umas coisas bem pesadas. Então, a gente registrou tudo, estamos esperando a finalizar a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados é bem eficiente. E outro dia já tive até uma, na Polícia Civil aqui de Santa Catarina, tive até uma oitiva já como vítima disso. Então, tenho confiança que essas coisas, que a gente vai descobrir da onde veio isso, né? Porque eu não posso também brincar com... Porque eu sempre falo, a gente aguenta crítica, aguenta levar xingamento, porrada. Agora, quando passa para a tua família, né? Para uma criança, o negócio... A gente começa a pensar, certo? Eu começo a pensar, meu Deus, será que eu estou expondo demais a minha família, né? Enfim, o Brasil está... Afinal de contas, foi alimentando um ódio como esse ao Jair Bolsonaro, que ele acabou levando uma facada, né? Então... E o Brasil está sob regência de uma equipe com sentimento de vingança, isso foi dito abertamente pelo atual presidente da República. Inclusive, ameaças já identificadas pela Polícia, pelo Ministério Público, contra autoridades da República, né? Contra o ex-juiz Sérgio Moro, sua esposa, sua família também, o promotor de... O procurador de São Paulo que investigava o crime organizado, enfim... É tudo muito cabuloso, para usar uma palavra que eles adoram. Mas aí vamos às consequências. Primeiro, o que dizia essa camiseta que gerou tanto ódio, disparou essas milícias digitais lulistas aí? Ela dizia come and take it, a camiseta, e tinha uma... E é uma frase... É uma frase que viralizou aí... Feminista, né? Supostamente. Não, não. A frase come and take it é uma frase vem pegar. Ela é uma frase desde... O Leônidas, é uma frase milenar, usou, né? Na batalha das Termópilas... Termópilas, é... É que atualmente, acho que as feministas divulgaram como um símbolo de libertação, alguma coisa assim... Eu sei que teve uma polêmica com feministas há um tempo atrás. Mas ela tinha essa frase? Come and take it? Tinha essa frase, e uma... E abaixo, assim, mais abaixo da camiseta, tinha uma mão com quatro dedos. Então, eles estão falando que eu incitei a violência contra o presidente Lula, porque eu estava com uma arma, porque a mão com quatro dedos tinha uma... Parecia que tinha três... Três... Alvejada de três tiros, e aí eu estava dizendo para todo mundo... Só que como eles divulgaram, eles parecem que... E a minha legenda era totalmente... É... Totalmente equilibrada, né? Dizendo, vamos lutar para a manutenção dos empregos, né? Das famílias que vivem nesses empregos. Em nenhum momento eu falei vamos atacar o fulano de tal ou ciclano, vamos pegar em armas para fazer revolução. Aliás, quem fala em pegar... Falou muito tempo em pegar em armas para fazer revolução foi a esquerda, né? Inclusive. Então, eu jamais falei isso. Eu sempre defendo a questão da legítima defesa para a autodefesa, né? Para que a gente não fique de joelho para bandidos. Para que a gente tenha o direito de nos defender. Se assim, o cidadão quiser, porque a maioria também não querem. Não é todo mundo que quer passar por um processo burocrático para ter uma arma. Então, é uma questão de liberdade que eles atacam muito. Porque eu sempre falo, uma vez que você desarma uma nação, você consegue passar todo o resto de tudo que é agenda. Porque você impede o cidadão de defender tudo aquilo que é mais precioso. A propriedade privada, que eles atacam tanto. A família, que eles atacam tanto. A nossa liberdade, a nossa dignidade. Então, não é só no Brasil que existe essa onda de querer desarmar o cidadão. Até nos Estados Unidos, que eles são muito fortes nisso, tem a segunda emenda. Também existe uma onda de demonizar a questão das armas. Falar que arma só é ruim. Como eu falei no começo dessa entrevista, eles não mostram quando alguém salva a sua vida ou de algum terceiro porque tinha uma arma. Então, é muito demonizada essa questão. E é engraçado porque eles falam tanto de violência contra a mulher, de abuso, de estupro. Mas quando uma mulher resolve ter uma arma para se defender, eles acham ruim. Porque, infelizmente, a polícia não pode estar em todos os lugares. Então, foi basicamente por causa da arma, porque eles querem demonizar a arma. E porque eu sou uma adversária política, uma inimiga, eles não tratam a gente como adversária, eles tratam a gente como inimigo, uma inimiga. E eu acho que eles têm mais raiva ainda por eu ser uma mulher. Com certeza, aí tem o componente político ideológico, não foi especialmente a pessoa. Mas aí você resolveu tomar uma atitude a partir desse xingamento, dessa acusação mesmo, porque nazismo é considerado crime, a partir dessa acusação feita pela presidente do PT a você, você tomou uma medida também. Sim, o que que acontece? Eu entrei com queixa-crime no STF, eles entraram com queixa-crime contra mim no STF, e apesar de eu achar que o STF tem coisas mais importantes para resolver, para decidir, não achava que era um momento oportuno para acionar o STF. E como eles acionaram contra mim, também acionei contra eles, na mesma medida, contra a Glaze Hoffman e outros deputados que... A Glaze me chamou de nazista e outros imputaram a mim crime, me chamaram de criminosa, então, coisa muito grave. E eu, como pessoa pública, e antes de ser deputada, já quando alguém atentava contra a minha honra, contra a minha dignidade, eu também acionava a justiça, algumas figuras aqui da minha cidade de Criciúma, de partidos de esquerda, Partido Comunista, PCdoB, também sempre acionei, ganhei os processos que a gente prova que eles estavam mentindo ou cometendo... Acusações levianas, né? Acusações levianas, então, acho que a gente tem, sim, que tomar atitudes, não podemos levar na brincadeira, porque é coisa séria. Então, da mesma forma, também acionei Glaze e outros deputados aqui que eu não saberia listar o nome de todos, mas a mais visível aí no cenário nacional foi a Glaze Hoffmann, mas teve outros deputados do PT que também acusaram de crime. E tem uma questão no Conselho de Ética também da Câmara agora, né? Sim, o que aconteceu? A Glaze Hoffmann, o Zeca Dirceu e o líder do governo, o Zeca Guimarães, falaram nas redes sociais que iriam acionar o Conselho de Ética contra mim, mas não fizeram. Parece que pensaram um pouco aí e não fizeram. Quem fez no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra mim foi o PSOL, né? E aliado do PT, né? Isso, o Guilherme Moussa, eles usam o PSOL quando eles não querem se desgastar. Essa é a minha visão política. Eles não querem se desgastar, porque hoje o PT é governo, né? Então, vamos usar o PSOL para entrar contra mim no Conselho de Ética por quebra de decoro, né? Tenho certeza que não irá prosperar, como falei, acredito nas instituições, na lei. A Câmara dos Deputados não pode se apequenar trazendo coisas da cancelamento das redes sociais para um ambiente tão respeitado, né? como é a nossa Casa Legislativa. Então, eu ainda não acionei o Conselho de Ética contra a Gleisi Hoffmann porque estamos fazendo uma... Eu e minha equipe jurídica estamos fazendo uma análise porque eu posso entrar individualmente, mas daí a mesa tem que aprovar, certo? A mesa da Câmara dos Deputados. Porque se o partido entra, é automático. Então, estou... Tive dias bem corridos agora nessas últimas semanas. Não tive oportunidade de estar com o presidente do meu partido para discutirmos isso, mas semana que vem certamente o farei. E aí, para finalizar aqui que eu não posso deixar de perguntar, eu sei que você participa de muitas comissões, mas te vi presente na Comissão de Constituição e Justiça naquele dia da audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e houve, enfim, muitas controvérsias ali, mas para quem assistiu e acompanhou de fora, especialmente pelo deboche, pela ausência de respostas, pelo clima ali de animosidade, o governo provocando os deputados da oposição e aplaudindo as picuinhas plantadas pelos deputados da situação, ficou claro que é mais do que necessário a CPMI do 8 de janeiro, que eu sei que tem a tua assinatura também. Qual é a tua percepção disso? Passado, feriado de Páscoa, agora, pode acontecer? Eu sei que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é quem deve fazer a leitura do pedido e, portanto, a instalação da CPMI, vai estar em viagem para a China acompanhando o presidente Lula. Atrasaria ainda mais, né? Mas você acredita, você tem sentido que saia essa CPMI? O meu sentimento é de que a CPMI é certeza que vai sair. Ela pode até demorar, mas eu tenho certeza, até porque ele tem que instalar a CPMI, é só fazer uma sessão conjunta do Congresso Nacional, que tendo uma sessão conjunta, é automático. Pode demorar mais do que a gente imaginou, mas não tem como fugir disso. Seria muito descaramento, né? E eu vi que os meninos até tiveram com o Pacheco, o André Fernandes, o Nicolas e o deputado Felipe Pablos, tiveram com o Pacheco. Enfim, então vai sair sim a CPMI. É angustiante que esteja demorando, porque eu estive duas vezes, por exemplo, no Colmeia, onde existem presas, né? Lá em decorrência do dia 8 de janeiro. Graças a Deus, várias já foram postas em liberdade, em que pés estejam com uma tornozeleira, que eu acho que é totalmente não é cabível. Continua sendo uma prisão, né? Continua sendo uma prisão, mas devido ao... Como elas estavam lá, e eu vi como elas estavam lá, né? Falei com várias presas lá, então era uma situação muito difícil, muito desgastante, porque essas mulheres não participaram da depredação. Muitas foram... E a maioria foi presa no QG no dia seguinte, né? Isso. E o que que acontece? Só que essa CPMI, ela é totalmente necessária, né? O governo fala que a gente quer tumultuar, não sei o quê, mas não é isso. A gente só quer o seguinte, a individualização das condutas, que não está... o devido processo legal, né? Antes de ser deputada, eu sou advogada. E tudo que está acontecendo é um negócio que eu não sei de onde tiraram, é fora da ordem jurídica. É fora do Estado de Direito, com certeza. A gente vê isso claramente, né? Então, a única coisa que eu quero é isso, é que seja dada a individualização das condutas, porque não é possível. Eu tenho falado com famílias aqui de Santa Catarina, né? Que, por exemplo, tem gente ainda lá preso, né? Tem 242, eu acho, presos ainda, porque são três inquéritos. E eu estou acompanhando alguns casos de famílias que chegam até mim, que a pessoa foi sim presa dentro do Palácio do Planalto, mas ela não depredou nada. E a defesa dessa pessoa, ela não está tendo acesso às imagens, porque o Lula colocou em sigilo. Porque nas imagens... Até isso, né? A CPMI tem que esclarecer. O porquê do sigilo que o próprio ministro Flávio Dino foi questionado lá na audiência, na CCJ, e não respondeu? Sim, eu fui uma das que fez esse questionamento. E ele não me respondeu. Ele ignorou as minhas duas perguntas, né? Ele diz que tem muito respeito às mulheres e tal, mas ele ignorou as minhas duas perguntas. Dos marmanjos, ele ficou lá respondendo, mas a minha não. Mas daí, o que acontece? Essa pessoa, ela estava dentro do Palácio, mas não tem prova de que ela participou das depredações. Não, ela estava dentro do Palácio, se protegendo das bombas de gás lacrimogênio que jogaram. e o que acontece? A PGR teve acesso, supostamente teve acesso às imagens para fazer a denúncia. Mas a defesa do cara não está tendo acesso às imagens para fazer a defesa. É um cerceamento total, né? É uma violação muito grave e eu jamais defendi depredações, vandalismo na minha vida. Então, sendo coerente com a linha que eu sempre adotei na minha vida toda, quando o MST invadiu coisas, eu critiquei, falei que não era coisa de gente decente, então, da mesma forma, não vou defender. Só que lá, na época do MST, ninguém tratou ou prendeu eles como terroristas, como foram presos essas pessoas, né? Então, eram vítimas da sociedade. Agora, não está sendo dado o devido processo legal a essas pessoas. E repito, quem vandalizou que seja punido, de acordo com a lei, não pode evitar uma lei nova, né? Um tipo penal novo. Então, só que a gente precisa esclarecer e libertar aqueles que nada fizeram, porque um prédio como o Palácio do Planalto tem câmeras. Se você pegar as câmeras, você consegue ver quem quebrou alguma coisa e quem não quebrou. Então, é somente isso. Como advogada, como cidadã brasileira, eu quero que essas pessoas tenham o direito à justiça, ao devido processo legal, às garantias constitucionais. É por isso que a gente defende a CPMI. Não é para tumultuar, nada, é só para a gente descobrir a verdade, porque essas pessoas foram humilhadas, foram perseguidas, as famílias. É uma tristeza. Pessoas que não têm processos na justiça, antecedentes criminais que não têm a gente pela polícia. Exato. É muita coisa para esclarecer, inclusive, que é gravíssimo se for confirmado, a possível omissão de autoridades do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo na proteção dos prédios públicos, que isso já foi provado até pela CPI local do Distrito Federal, por depoimentos das autoridades policiais, que não é a polícia que cuida do policiamento interno nos prédios. Então, tem muita coisa para ser esclarecida e realmente a população brasileira merece a verdade e não mais essas narrativas que vão construindo aí. Deputada, muito obrigada. Sei que está corrido, é uma semana de feriado, mas tem muito trabalho ainda por fazer. Agradeço e desejo uma boa Páscoa para você, para a sua família. Seguimos acompanhando o espaço da Gazeta do Povo sempre aberto aqui para esclarecimentos. Obrigada, Cristina. Estou sempre à disposição e fica com Deus. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até o fim. Te peço que curta esse vídeo, comente, compartilhe se achar que deve chegar a mais gente e se não estiver inscrito no canal da Gazeta do Povo no YouTube, estiver assistindo pelo YouTube, aproveite e se inscreva. Mais do que isso, aproveite no link da descrição do vídeo ou nesse QR Code da tela a promoção para novos assinantes da Gazeta do Povo. Sendo assinante, você tem acesso a uma cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras que são as mesmas da maioria dos brasileiros e tem acesso com exclusividade aos artigos, vídeos, podcasts e cursos online produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta. e te espero e te espero e te espero que se inscreva e te espero 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 Obrigado.